E aí CSKA pede 59 milhões para liberar lateral direito Kelvin ao Flamengo e Textor também quer jogador Patrocinador se antecipa e Michael será anunciado até quinta-feira Flamengo sondou a situação de Gonzalo Montiel novamente Hendrick não era melhor que Vini Júnior, jogador ex-Palmeiras pode ser emprestado pelo Real Madrid Flamengo tem desfalque confirmado para altitude e a Rasca fará exame nesta terça Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro A gente chega daquele jeito, fala galera, saudações Rubro Negras Isso aqui é Flamengo Muito bem-vindos ao nosso canal Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas Você que está no YouTube Convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho Deixar aquele like maroto no vídeo A gente chega com o oferecimento da Superbet Você tem aí até 500 reais de bônus no primeiro depósito na Superbet Lembrando que é importante jogar com responsabilidade E a gente também lembra que a gente tem o nosso canal de dicas esportivas no Telegram E que a gente está nesse canal explicando lá A gente tem lá fixado e você pode também aproveitar para ganhar esse manto todo autografado pelo elenco Eu sei que o elenco nesse momento não está deixando você muito feliz Mas com o manto todo autografado se você quiser para a sua coleção Manto pré-jogo Você pode garantir lá no nosso canal de dicas A gente vai colocar o e-mail para você enviar o print da sua vitória Se você ganhar Então o que você tem que fazer? Não é sorteio É apostar no jogo do Flamengo Bolívar e Flamengo agora Já valeu o primeiro jogo Flamengo e Bolívar também Os dois jogos das oitavas A ode vencedora, a maior ode Por exemplo, quem apostar e ganhar E tiver a maior ode vencedora Não é o valor O valor é fixo Tem que ser uma aposta de 50 reais Tem que ser, não pode ser 50,10 49,50 Não, é 50 reais A aposta vencedora de 50 reais Com a ode maior Vai levar o manto Todo autografado pelos jogadores do Flamengo Também quero lembrar você que A Mil S Esportes já chegou Com a pré-reserva Para o Super Mundial de Clube de 2025 Lembrando que o Flamengo já está garantido Muita gente não sabe, não entendeu isso O Flamengo não precisa ganhar a Libertadores Embora a gente queira ganhar a Libertadores O Flamengo não precisa ganhar a Libertadores Para estar no Super Mundial O Flamengo já está garantido Esse ano de 2025 O Super Mundial será com os últimos campeões O Flamengo foi campeão em 2022 Então o Flamengo está garantido nesse Super Mundial No meio do ano que vem nos Estados Unidos E você já pode garantir a sua pré-reserva Com a Mil S Esportes Com o valor super tranquilo Você já faz a reserva Fora outras situações Viagem a trabalho Viagem a lazer com a família E outras situações também Como a Clínica de Futebol com a Tirso Que está vindo aí Olha, a Mil SES é espetacular E você tem o desconto Do Paparazzo Rubro Negro A gente tem outros patrocinadores aí Agradecer o Bruno Advogado Que faz o meu visto Resolve tudo para a minha família Eu indico o meu advogado para você Ele, o Evandro Que faz o Business Plan A Sonora Acústica Todas as empresas aí Que apoiam o canal Paparazzo Rubro Negro E eu convido você também A acessar o portal paparazzoubronego.com.br Bem, eu quero lembrar vocês hoje Muito importante a gente lembrar Que hoje tem transmissão na rede Multiflar Também vamos fazer aqui Do sorteio ao vivo Vai ter o sorteio da Copa das Quartas De final da Copa do Brasil Então é muito importante a gente Trazer aqui para vocês O próximo adversário Em tempo real O próximo adversário do Flamengo Na Copa do Brasil O Flamengo que eliminou o Palmeiras E agora aguarda O próximo adversário Da Copa do Brasil E que pode ser até um clássico Já pensou o Flamengo e Vasco Flamengo e Bahia Vai ser um jogo complicado se acontecer Flamengo e Juventude O Juventude está dando trabalho Para todo mundo aí Então a gente pode ter um jogo Um jogo complicado aí Nas quartas de final da Copa do Brasil E você vai saber hoje Então vamos começar aqui falando sobre A perseguição da mídia bairrista Contra os crias do Flamengo Que dão certo E sempre tentam falar Que os jogadores que saem dos times de São Paulo São melhores Então o Hendrick pode ser mais uma prova dessas Quando eles não tinham jogador para falar Apontavam o Paulinho ex-Vasco Como o melhor que o Negebinha Júnior Apelido pejorativo que davam ao Vini Júnior lá no começo Agora o que o Hendrick só tem até dezembro Ele só tem Só tem até dezembro para ganhar essa minutagem aí No Real Madrid Ou será emprestado Agora eu quero ver o que eles vão dizer Parece que mais uma vez aí os antes se deram mal Eu de verdade eu queria saber o que eles vão falar agora Imaginando que ele era o Hendrick Não torço contra o Hendrick Mas era o queridinho deles Já estavam falando que era melhor que o Vini Júnior Já chegou lá, já bateu e não vingou Falaram a mesma coisa do Paulinho Torço que o Hendrick vá bem E que dê a volta por cima Mas também pegou muito mal aquela entrevista que ele deu Aquela situação que ele falou Parecia coisa de mídia training Coisa decorada Coisa horrível Foi muito mal A verdade é que ele foi muito mal E a própria torcida do Real Madrid Torcedores europeus Não gostaram das coisas que ele falou E não estão gostando do Hendrick por lá É uma realidade Realidade é o que? Que ele agora tem uma minutagem menor Para mostrar serviço Se não funcionar vai ser emprestado pelo Real Madrid E o Vini Júnior não precisou de nada disso Porque já chegou lá e arrebentou O Flamengo inclusive está na frente Porque os clubes lá de fora já sabem Vem do Flamengo Ah, vai dar certo Os últimos que foram a maioria Todos eles deram certo É verdade é essa Bem, parece que mais uma vez então Isso aí está ficando claro Esses bairristas se deram mal E vamos falar sobre o Michael O Robozinho é esperado no Rio de Janeiro Até a próxima quinta-feira Então até quinta-feira ele já deve chegar na área O Flamengo está cada vez mais perto De fechar a contratação do atacante Michael O empresário do jogador, o Eduardo Maluf Se reuniu com os dirigentes do Al-Hilal Na noite desta segunda-feira em Riad Na Arábia Saudita O encontro foi considerado positivo Para definir aí As condições de uma saída Antecipada do atacante Que tem vínculo só até janeiro E já poderia assinar um pré-contrato Com outro time Já sairia de qualquer jeito O Michael e o Al-Hilal Têm uma rescisão bem encaminhada Porém resta definir aí Alguns pontos como os valores Que o atacante receberia até janeiro Então ele vai ter que abrir mão ali Uma série de coisas Sabendo disso O Flamengo já está ciente De que não pagará nenhuma compensação financeira Ao Al-Hilal Mas o Flamengo pagará luvas Ao atacante Como a gente tinha falado aqui Então o Globo Esporte confirma Nossa informação das luvas e tudo mais A expectativa do departamento de futebol rubro-negro É de que Michael chegue ao Rio de Janeiro Até a próxima quinta-feira E o Flamengo Teve aí uma situação aí engraçada Que foi o perfil oficial Do patrocinador máster do Flamengo Postando a foto do Michael Com a camisa do Flamengo já E perguntando Se não seria uma boa E tal O que a galera achava E logo depois apagou Mas aí o pessoal já tinha printado Postaram de novo E aí quando Um torcedor postou de novo a foto Que o patrocinador soltou O patrocinador acabou entregando Antes do Flamengo anunciar Aí o torcedor postou o print E aí o patrocinador foi lá E perguntou E comentou Mas foi só Foi só uma pergunta Mas só uma pergunta Com o Michael Com a camisa do Flamengo E o patrocínio Do patrocinador máster do Flamengo Então Só uma pergunta Postando a foto do jogador Com a camisa do Flamengo O patrocinador máster do clube Mas Se fazia parte Dessa brincadeira Tá valendo Agora Tomara que não tenha furado O departamento de marketing do Flamengo Antes do Flamengo Mesmo anunciar O patrocinador anunciou Mas tá valendo Bota dinheiro no clube O que importa é isso O Flamengo segue Buscando laterais E o Botafogo Segue atravessando O Kelvin Do CSKA É um dos laterais direitos Na mira do Flamengo Para substituir o Wesley Que está perto De ser vendido Para o Atalanta A diretoria Rubro Negra Também dialoga Com os empresários Do jogador Por um acordo Com o time russo O Kelvin Que a gente está falando Que pediu Inicialmente 10 milhões de euros 59 milhões de reais Para vender o atleta Também queriam vender Por 11 O Vinha E acabou vendido por 7 Se não me engano Além do Vitinho Que o Flamengo Também quer E procurou E não fez proposta Mas o Botafogo Já saiu na frente Apresentou um projeto Proposta E agradou O Botafogo Também tenta Contratar O Kelvin Jogador de 23 anos Revelado pelo Atlético Paranaense Ele é mais um Que o Flamengo Procura E se não for firme Já chegou O valor que eles querem O Flamengo Não apresenta Uma proposta definitiva Pode acabar perdendo Não acredito Que o Botafogo Vai contratar Os dois laterais Da mesma posição Mas o Flamengo Pode perder Um dos dois Pro Botafogo E aí fica fácil Aí fica fácil O Flamengo Vai lá O scout do Flamengo Vai lá E aí O scout do Flamengo Encontra o jogador E quando encontra o jogador O Botafogo Vai lá E faz a proposta E contrata Só espero que Essa palhaçada Cabe Que o Flamengo Vá firme E contrate O jogador Pra avali Vamos falar agora Do jogo de volta Das oitavas De final Da Copa Libertadores Da América Bem O nosso repórter Gabriel Orphan Confirmou Que o Flamengo Terá mais um desfalque Para o confronto Com o Bolívar Pedro Gabriel Barbosa Everton Everton Campeão Campeão do mundo O Mancuso O Mancuso O Mancuso falou Que não serve Para o Flamengo Será que a gente escuta O Mancuso Acho que sim Acho que sim Acho que o Mancuso Entende um pouquinho De Flamengo O cara tem um amor Pelo Flamengo Acho que ele entende Um pouco de Flamengo É isso Queria convidar você A seguir Curtir Compartilhar Todas as plataformas Você que está no Youtube Convida A se inscrever Aqui embaixo Acionar a notificação No sininho Deixar aquele like Maroto no vídeo Muito obrigado Pela sua companhia Tamo junto Olha Temos um horário Marcado Por volta de uma hora Da tarde Para a gente Fazer o sorteio Das quartas de final Da Copa do Brasil Estaremos com equipe Na CBF E também Teremos a transmissão Da Rede Multiflar E dos canais Paparazzo Rubro Negro Tamo junto Um grande abraço Saudações Rubro Negras Isso aqui é Flamengo Valeu